Queridos, muito bom dia! E aí, como é que vocês estão? Tudo certo ou não? Bom, essa semana, parece que hoje, a Suprema Corte retoma a votação sobre a descriminalização da cannabis. É. E tá uma treta, velho. Tá uma treta porque a ala conservadora, cafona, retrógrada que existe no nosso parlamento eles estão sabotando a votação, porque parece que já tá 4 a 1, 5 a 1, algo assim. E os caras sabem que vai ser aprovada a descriminalização e eles acabam fazendo aquela velha sacanagem. O André Mendonça pediu vista, ficou parado um tempão e aí agora parece que o Cássio Cuncá vai pedir vista também. É assim que esses caras agem. Enquanto o mundo civilizado inteiro já descriminalizou a cannabis. Aliás, aqui na América Latina parece que só a Venezuela e mais um outro país aí que ainda não avançou com essa discussão. Que coisa, né? Os bolsonaristas aliados à Venezuela, né? Ah, meu irmão. O mundo inteiro avançando pra questões que a gente já deveria ter, sabe, pacificado. O que que querem? Encher os presídios com a garotada que fuma maconha? É isso mesmo? Virar todo mundo soldadinho do tráfico? Porque é isso que se dá. Cara, esse conceito de guerras, drogas, ele é mais do que falido. Não deu certo. Percebam o Rio de Janeiro? Percebam o crime organizado aqui em São Paulo também? Cara, é surreal. Às vezes eu fico pensando que esse levante da extrema direita atrasou e atrasou muito o país. Mas tem coisas que são estruturais que estão embaixo. Como essa questão, que isso vai nos dar dor de cabeça pra caramba ainda. Bom, mas vamos em frente, né? Bom, deixa eu fazer um convite pra vocês. É hoje à noite. Eu estarei me apresentando lá no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, com o show. Amanhã vai ser outro dia. 60 anos do golpe militar. Completa-se agora, em 2024. Não é hora de ficar mandando mensagem pra ninguém, não. Pera aí. E tá todo mundo convidado. 20 horas, 8 da noite, lá no Shopping Eldorado. Dá um pulo lá. Ingressos pelo Simpla ou pelo Sampa. Ingressos. Você pode comprar online. E a gente se encontra lá. Vai ser uma noite especial. Valeu. Beijo pra todo mundo aí. E aí E aí Obrigado.